da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita a deputada e aos deputados que façam seu registro biométrico em terminal, observando se a presença foi computada. Registramos e agradecemos a presença da deputada Ana Paula Siqueira, do nosso líder deputado Carlos Soares e do deputado Tito Torres. A presidência informa que não há a ser lida por se tratar da primeira sessão dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registro-se as candidaturas do deputado Carlos Soares para presidente e do deputado Tito Torres para presidente, do deputado Carlos Soares para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. em votação. Como voto, deputado Tito Torres. Eu voto em mim mesmo, presidente. Como voto, deputado Carlos Soares. Voto, deputado Tito Torres. Como voto, deputada Ana Paula Siqueira. Ah, não? Encerra-se a votação. Proclama eleito para o cargo de presidente da comissão de voto, deputado Tito Torres. A presidência vai dar início à votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Como voto, deputado Tito Torres. Voto, deputado Carlos Soares. Como voto, deputado Carlos Soares. Também. Também voto, deputado Carlos Soares. Está encerrada a votação. Três votos favoráveis. Eleito para o cargo de vice-presidente. Proclama eleito para o vice-presidente, deputado Carlos Soares. Roberto Andrade. Vai. Vamos, Robinho. Contra. Não, eu passo para ele a presidência. Então, eu posso ser ele primeiro. Declaro empossado como presidente, deputado Tito Torres. É quem passa a direção dos trabalhos. Fala, vovô. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro empossado como vice-presidente, deputado Carlos Soares. E designo como relator o deputado Carlos Soares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 15 horas e 15 minutos, com a finalidade de apreciar ou parecer, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos lá. E aí, vamos lá.